O ciclo de Renato Portaluppi está chegando em mais um fim. Renato Portaluppi no Cruzeiro. Fica aí comigo que eu vou te contar o que está acontecendo nos bastidores e o porquê surgiu essa informação hoje. Rapaziada, e antes de eu trazer para vocês, quero lembrar da Betano, patrocinador oficial do Brasileirão e também aqui do canal Noteg. Então já te cadastra e coloca o cupom Noteg no seu primeiro depósito para já conseguir um super bônus de até mil reais. Então não perde tempo, tu aí que tem mais de 18 anos, vai lá e joga com responsabilidade. Confia, Betano, patrocinadora dos melhores torneios do Brasil e do mundo. Rapaziada, vamos lá então. Vamos falar sobre Renato Portaluppi. O Chico Garcia, jornalista da Band, tem seu canal no YouTube também, com muita credibilidade sempre, trouxe a informação. Renato Portaluppi deve ir para o Cruzeiro em 2025. O time mineiro já está conversando com o treinador, Renato, para a próxima temporada. É isso que está acontecendo nos bastidores. Tanto o Renato como a direção gremista já estão cientes de que o Renato não renovará o seu contrato. Por tudo que aconteceu no decorrer desse ano, visto que o Grêmio precisa de uma renovação, de uma mudança, a torcida não está contente, o próprio Renato parece estar um pouco de saco cheio. Então precisa dar essa mudança, ter essa mudança de ambiente, essa mudança de treinador. Mas fazer bem, tanto para o Renato, como para o Grêmio. E eu já tinha trazido a informação que em 2025 o Renato não ficaria no Grêmio. E agora está se confirmando, já mostrando aí algum clube interessado. E esse clube parece ser realmente o Cruzeiro, como confirmado pelo Chico Garcia. Então, o Cruzeiro está tentando levar Renato. Não é agora, não é hoje, não é amanhã, não é mês que vem. É final do ano. Termina o seu contrato com o Grêmio e aí Renato vai para o Cruzeiro. Essa é a informação. Lembrando que o Cruzeiro tem o Pelaipe lá, né, como diretor executivo de futebol. Pelaipe que tem uma boa relação aí com o Grêmio, uma boa relação com o Renato. Então tudo isso nos leva a crer que de fato o Renato pode ir mesmo para o Cruzeiro. Lembrando também, muito importante, que Renato lá no Cruzeiro também é muito bem acolhido. Teve a sua passagem por lá. Então não é a qualquer clube que ele está indo. É um clube que ele tem uma identificação, que a torcida gosta. Então é um clube que ele teve uma passagem, né. Então, Renato, Portalupe pode ser aí o novo treinador do Cruzeiro. Comenta aí embaixo se vocês acham que isso é certo, se chegou a hora mesmo. Se vocês acham que, de repente, ele deveria ficar pelo menos no calchão. Quero saber de verdade aí a opinião de vocês. E não se esquece, vai lá Betano, link aí no comentário fixado. ou pelo QR Code aqui da tela, né. Para escanear, te cadastra e coloca na parte de cupom o cupom NOTAG, né. Para quem me chama de NOTAG, N-O-T-A-G. Fechou? Bora fortalecer essa parceria aí para a gente, tá rapaziada? Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.